Essa é a nossa 17ª oficina Wikimedia e Educação, então já estamos aí caminhando bastante, já na 17ª edição, e o que são as oficinas? Esse é um espaço para troca de experiência e de apoio a educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula, então é um espaço para a gente conhecer os projetos de outros educadores, para a gente fazer essa troca de conhecimentos, essa troca de ideias, é um espaço de vocês mesmo, e por que nós organizamos essas oficinas? Então o objetivo é oferecer apoio aos educadores no universo Wikimedia, também pensar e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais. A gente se reúne mensalmente nessas oficinas, justamente para imaginar coletivamente esses formatos possíveis para o programa pré-educação, e formar uma rede de educadores com o objetivo de entender os desafios e conseguir buscar soluções para esse trabalho de educação dentro das plataformas Wikimedia. Eu gostaria agora que a gente se conhecesse um pouco, eu vi que nós temos já muitas pessoas que já participam ao longo das edições, mas temos também pessoas novas, então é interessante que sempre a gente faça essa apresentação, vocês falem um pouco, pode falar no chat mesmo quem são vocês, quais os interesses com as plataformas Wikimedia, se já estiverem desenvolvendo algum projeto também, podem ficar à vontade para apontar um pouco aí no chat para todo mundo. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho da programação de hoje, eu estou aqui dando essas boas-vindas a todos vocês, logo em seguida a gente vai ter a apresentação do nosso convidado, o professor Tito Mainage, que é do Programa de Mestrado Profissional de Ensino de História da Universidade Federal de Sergipe, então ele vai contar um pouco sobre esse projeto Wikimedia, que é um projeto que criou a Wikimedia com temas sobre o Estado, então assim, um projeto muito interessante, ele vai contar um pouco para nós sobre esse projeto, e em seguida nós teremos Sandra Sosta, que é a gestora de Glam Cultura aqui do Wikimedia e Movimento Brasil, e Sandra vai falar um pouco como engajar alunos no maior concurso fotográfico do mundo, que é o Wikilove Monuments, é um concurso fotográfico anual organizado pela comunidade Wikimedia, aqui no Brasil somos nós, o Wikimovimento Brasil, que estamos organizando, e Sandra vai falar um pouquinho sobre esse concurso. Logo em seguida, depois das falas dos nossos convidados, a gente vai abrir um momento para a discussão, então vai ser um momento de troca, de todos os convidados trazerem suas contribuições, então assim, vocês podem ficar à vontade nesse momento, se quiserem fazer perguntas para os nossos convidados também, a gente vai ter um momento para isso, no finalzinho. Antes disso, eu gostaria de falar, antes de chamar nossos convidados aqui para começar a apresentar, eu gostaria de falar dos materiais de apoio que nós temos. Um deles é a Wikipédia de AZ, é uma bruxura com introdução ao universo Wikimedia e tutoriais, com edições da Wikipédia, da Wikimedia Commons, da Wikidata, ou seja, lá vocês vão encontrar as informações principais sobre os nossos principais projetos. Eu tenho o link aqui, depois eu vou disponibilizar no chat também, para quem quiser conferir, vale muito a pena, porque você vai lá, você, para quem ainda não tem esse contato, ou para quem já tem contato, mas quer tirar dúvida, vale muito a pena conferir esse Wikipédia de AZ. Outro material de apoio que nós temos são os vídeos tutoriais, Então, são vídeos com dicas, com passo a passo de como editar projetos Wikimedia. Então, esses vídeos estão disponíveis lá no Commons, estão disponíveis também no canal do YouTube do WMD. Eu vou compartilhar também aqui o link com vocês no chat, vocês podem ficar à vontade para ir lá conferir esses vídeos. Como eu falei lá no início, a ideia é criar essa rede de apoio. Então, nós temos o portal das oficinas Wikimedia e Educação. Lá temos os conteúdos dos encontros anteriores, então, lá no portal você vai encontrar todo o material de apoio, você vai encontrar as gravações das outras oficinas, você vai encontrar apresentações, os slides do material que os outros convidados têm trazido ao longo desse processo. E também lá tem a lista de participantes, que vocês devem assinar, porque quando vocês assinam essa lista de participantes, vocês vão acompanhar as atualizações, as informações sobre as nossas oficinas. Eu vou deixar também o link aqui logo em seguida para vocês no chat. Aqui eu vou mostrar, gostaria de mostrar para vocês, essa é a nossa página, quem ainda não conferiu, vai lá conferir. Sei que tem pessoas novas que se inscreveram para a edição de hoje, então pode ser que ainda não conheça o projeto, mas essa é a página aqui do nosso portal das oficinas. Então, tem a aba das oficinas anteriores, de materiais e também de participantes, que é, como eu falei, que você pode se inscrever para receber as atualizações. Além disso, ainda dentro dessa ideia da rede de apoio, temos um canal no Slack, que é um grupo de educação sobre, que é um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, e tem um canal de contato direto, onde você pode tirar suas dúvidas, trocar experiências com outros educadores. Então, quem ainda não participa e tiver interesse em participar desse grupo lá no Slack, é só enviar um e-mail para a gente, para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente vai adicionar lá nesse grupo. E, como eu falei logo lá no início, esse espaço é de vocês, então eu gostaria de dizer, de reforçar aqui para vocês ficarem bem à vontade, para trazer essas suas experiências, suas ideias aqui para esse espaço. E agora, depois de ter dado aqui essas boas-vindas para vocês, eu vou chamar o nosso primeiro convidado do dia, que é o professor Dilton Maynard, da UFIS, que vai falar sobre esse projeto do XRG. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento para chamar o professor Dilton. Professor Dilton, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde, novamente. eu gostaria de inicialmente agradecer ao convite que foi feito para participar desse momento da oficina com vocês, agradecer a Érika, agradecer a atenção de Fabiana. Na verdade, essa conversa deveria ocorrer um pouco antes, mas eu tive alguns contratempos que impediram, eu conversei com a Érika e ela muito pacientemente reagendou essa nossa conversa. Quando a Fabiana perguntou o título da minha fala, da minha apresentação, fiquei pensando o que é que eu colocaria como título para o projeto em torno da WIC. E aí veio a ideia que, na verdade, é o que mais me instiga nesse momento em estar aqui com vocês, que é justamente de aprender. Eu sou me apresentando, eu sou graduado em História aqui pela Federal do Sergipe, sou mestre em Sociologia também pela Federal do Sergipe, doutor em História pela Federal de Pernambuco e pós-doutor em História pela Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também sou professor lá no programa de mestrado e doutorado em História Comparada. E aqui na UFES eu atuo diretamente como mestrado profissional em História. E uma coisa que eu sempre tento falar para os meus alunos é que um bom professor deve estar sempre preocupado em aprender. Eu coloquei o título da minha fala, Wiki Primeiros Passos, mas poderia ser muito bem o Wiki Primeiros Passos e Primeiros Erros, porque é isso que a gente acaba realizando. O objetivo do nosso projeto foi construir uma Wiki para a Sergipe. Isso foi feito com uma certa brevidade, um modelo que, como vocês poderão conferir, é muito simples, sem a densidade que outros projetos que usam o expediente da Wiki tem. E nós lançamos no mês de março essa Wiki com cerca de 100 verbetes sobre o estado de Sergipe. E nós tivemos mais de 100 autores envolvidos. para quem não conhece Sergipe e confunde com uma cidade da Bahia, um bairro de Maceió ou um pedaço de Pernambuco, Sergipe é o menor estado do Brasil, fica entre Pernambuco, fica entre Alagoas e Bahia, tem uma população de pouco mais de 2 milhões de habitantes e a gente tem como historiador uma coisa que me incomodava e me incomoda ainda como professor de história é que nós temos ainda uma carência de suportes didáticos sobre o nosso estado para professores da educação básica. E normalmente quem vai à internet, ao Google, buscar informações sobre Sergipe para usar em sala de aula com alunos da educação básica, encontra informações muito cristalizadas, digamos assim, muito tradicionais sobre o nosso estado. Então, quando se fala sobre a cultura local, não é incomum que a gente fique restrito a algumas manifestações, como se o estado fosse apenas isso. Quando se fala sobre a música do estado, a mesma coisa, sobre as festas, a mesma coisa. então, veio a ideia de usar a Wiki para quebrar um pouco isso. Mas, na verdade, é isso que eu gostaria de colocar, a minha história com o ambiente, com a ideia da Wiki, é uma história um tanto quanto antiga. Em 2011 ainda, eu publiquei um pequeno livro, pequeno mesmo, porque é um livro de bolso, chamado Escritos sobre História em Internet, no qual, em dois momentos, eu falo um pouco sobre as minhas preocupações com a estrutura, com o avanço da Wikipedia, e que era uma preocupação de todos os educadores à época. A primeira preocupação aparece nesse artigo chamado Aprender História pela Internet notas sobre o portal Metapedia, que é um portal ainda hoje existente, que copia, que emula a plataforma, e ele apresenta versões da história pela extrema-direita ou direita radical, como hoje tem sido utilizada. Então, esse portal, ele foi motivo de análise minha e de alguns alunos, justamente porque ele pega conceitos e fatos da história e realiza uma perigosa distorção. E um outro texto em que eu falo um pouco sobre a Wiki, e sobre, nesse caso, de uma maneira um pouco mais otimista, é um texto em que eu fazia uma análise sobre o estardalhaço criado com o surgimento da WikiLeaks. de 2011 para cá, as discussões sobre a Wikipedia e a plataforma avançaram bastante, mas a minha preocupação e o meu envolvimento com ela é um pouco mais antigo. Fabiana, por favor. Pode passar. como é que surgiu a ideia então de, em 2021, 2022, criar um ambiente Wiki específico para a Sergipe? Na verdade, isso surgiu com a possibilidade de criação de um livro, um projeto para a criação de um livro que foi chamado de Lugares, Personagens e Outras Coisas de Sergipe. Quando o livro foi pensado, a ideia dele, juntamente com a professora Vivian Monteiro, que é professora de Geografia da Educação Básica, era nós criarmos um livro que teria, ele teria de 30 a 50 verbetes com informações sobre diferentes aspectos de Sergipe e cada um dos textos seria acompanhado de um mapa ou de uma ilustração ou de uma fotografia. Só que o que foi que aconteceu? Na medida em que nós começamos a convidar pessoas, novos verbetes foram aparecendo, candidatos, autores se candidataram para escrever e, nós saímos de 30, da perspectiva de 30 a, no máximo, 50 para uma proposta de 100 verbetes. Ficamos contentes com o fato de termos os 100 verbetes, mas percebemos que seria inviável para a gente, do ponto de vista econômico, fazer uma obra que pudesse agregar tudo isso que a gente queria. E, entre essas coisas, quer dizer, nós não tínhamos como trabalhar com os mapas como a gente gostaria, não tínhamos como trabalhar com as imagens como a gente gostaria, e nós optamos para não perder os textos que a gente considera são textos que avançam em relação ao material tradicional, nós optamos por lançar a versão em livro, em livro impresso, em e-book, dessa cartilha, como a gente chamou durante o projeto de cartilha, lançamos com esses 100 textos. Isso, essa obra colaborativa me colocou a pensar sobre a idealização, que era um texto que era pensado já no formato de hiperlink para o que a gente conseguiu no final, no papel, um texto bem mais simples. Só que a ideia de, de alguma maneira, conseguir difundir um pouco mais isso não morreu. E aí nós tentamos, daí foi que veio... Pode passar, Fabiana, por favor. Daí que foi a ideia de abrir o livro, de expandir a proposta justamente para um projeto da WIC. E aí transformar, pegar os verbetes e transpor esses verbetes para um ambiente que pudesse, de alguma forma, distribuir com maior rapidez, com maior facilidade para alunos e professores o material que foi produzido, que foi o material que foi produzido por especialistas, por professores, pesquisadores da área, por professores da educação básica, ele teve uma revisão cuidadosa, ele tem indicação de referências básicas, de filmes, artigos sobre o assunto, então, para uso em sala de aula, a gente considera que é um material bastante adequado, mas mesmo o livro, com todos os esforços que a gente fez, não ficou a um preço acessível, então, a ideia de levar para a WIC também foi essa, de que o professor ou o aluno pudesse utilizar sem ter necessariamente um despêndio. E nós também colocamos no site da editora, da editora da Universidade de Pernambuco, nós colocamos uma versão e-book que pode ser baixada também a custo zero por alunos e por docentes. Fabiana, pode passar, por favor. E, no que diz respeito à estrutura, nós acompanhamos a construção dos 100 verbetes e todos eles mantendo basicamente a mesma estrutura como a caracterização daquilo que está sendo discutido, se é uma manifestação folclórica, se é um ponto turístico, se é um artista, se é alguma obra ou uma pintura, enfim, e isso foi formatado em todos os textos e todos os verbetes. além de indicarem o autor que redigiu a obra, eles têm um Para Saber Mais que justamente orienta o aluno ou o professor, caso queira se aprofundar no assunto, sobre como utilizar esse material. E, nesse Para Saber Mais, a gente acabou incorporando muito da produção acadêmica que vem sendo feita e que aqueles livros mais tradicionais que eu mencionei no início da minha fala não contemplam. Além disso, a gente abriu uma chamada para novos colaboradores, construímos um conselho consultivo para esse ambiente, para a UIC, que a ideia é de que a gente consiga rapidamente publicar novos verbetes e criamos uma curadoria para que com um grupo pequeno de pessoas a gente possa discutir ações de divulgação da UIC e também novos verbetes que sejam importantes de serem inscritos e aí solicitar o apoio de especialistas para isso. Fabiana? E, como eu disse, poderia ser, o título poderia ser os primeiros passos, mas também os primeiros erros. Hoje, a gente enfrenta alguns problemas com o projeto. O primeiro deles é a dificuldade na manutenção e na atualização do ambiente. essa dificuldade de manutenção e atualização decorre de pelo menos três aspectos que acabam me influenciando. Particularmente, no que diz respeito à minha capacidade de tocar o projeto, desde julho que eu fui aconselhado a diminuir o meu ritmo de trabalho. Eu tenho... hoje eu sou pro-reitor de graduação da universidade e todos devem estar acompanhando as subidas e descidas que nós vivemos na educação superior no Brasil. E isso toma muito tempo, isso cansa bastante, isso exige bastante. Nós lidamos com um universo de, no mínimo, mais de 17 mil alunos. e fazer isso e tocar um projeto como esse acontento nem sempre dá certo. Então, entre as coisas que eu acabei deixando de tocar foi o projeto da WIC, porque eu precisava realmente dar uma diminuída no ritmo de trabalho. Mas, nós também sentimos a falta de um suporte para lidar com o ambiente, porque a gente conseguiu criar a proposta, as pessoas gostaram e tal, só que nós nos vimos desprovidos de uma equipe que tivesse condições de, independente de quem pensou, tocar, atualizar, evitar, corrigir bugs que apareceram, enfim. E um terceiro aspecto que preocupa, mas, na verdade, até a minha presença aqui mostra que não é o aspecto mais preocupante, é a necessidade de divulgação. O que deu para perceber é que a proposta foi bem aceita, escolas, educadores e estudantes se manifestaram muito, muito favoravelmente em relação ao WIC, mas nós temos um caminho ainda de aperfeiçoamento desse ambiente. E, justamente por isso, a gente não agrega novos verbetes ao ambiente, porque a gente tem uma série de coisas a serem ajustadas nele. E daí o meu interesse em conversar, em participar desse encontro, para aprender um pouco mais acerca disso. Fabiana? Bom, no que diz respeito às perspectivas, uma das coisas que eu tenho considerado, justamente pela necessidade de ficar um pouco mais livre, um pouco mais distante, é buscar o apoio institucional de grupos de pesquisas, de departamentos da UFSS que possam se envolver com o projeto, localmente, buscar parceria também com movimentos culturais locais. Sergipe tem hoje uma quantidade grande de academias de letra, academias de arte, movimentos culturais, e a ideia é construir parceria com esses grupos para a construção de verbetes, para a construção de textos, que possam falar um pouco sobre esses grupos que muitas vezes são muito pouco documentados. Só para dar um exemplo, nós não temos em Sergipe, por exemplo, uma história das nossas bandas de rock. E, ao colocar isso na Wiki, a autora desse verbete sobre talvez o mais antigo grupo de rock, na verdade, uma banda punk aqui de Sergipe, a autora acabou sendo convidada para dar entrevistas, para... participar de programas especiais dedicados a isso, e os textos delas sobre as bandas de rock sergipana que estão na Wiki acabaram ganhando uma projeção inesperada. Então, a ideia é que a gente possa se juntar a esses movimentos para ganhar mais textos qualificados e, consequentemente, ou, em paralelo, conseguir divulgar o projeto. e o último passo, dentro das perspectivas, é apresentar a proposta da Wiki a editais locais, a editais nacionais, para ver se a gente consegue angariar recursos para ter condições de manter uma equipe a trabalhar com a proposta. de forma bastante resumida, é isso. Eu agradeço e estou à disposição. Gostaria muito de ouvir. Obrigado. Obrigada, professor. Nós reagradecemos. Agora, eu vou passar aqui para a nossa próxima convidada. e só lembrando que a gente dá certificado, então, se alguém precisar de certificado, pode mandar um e-mail para a gente pedindo esse certificado que a gente vai enviar. A nossa próxima convidada é a Sandra. Sandra vai falar um pouco sobre o Wiki Loves Monuments, como engajar alunos no maior concurso fotográfico do mundo. Então, Sandra, é com você. Obrigada, Fabiana. Agradecer também ao professor Dilton pela excelente iniciativa com a Wiki Sergipe e pela apresentação. Acho que temos muito a conversar depois da minha apresentação e entender como que os dois projetos podem se auxiliar mutuamente. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Eu vou ficar sem vê-los essa tristeza da apresentação. Fabiana, confirma para mim se está aparecendo o slide. Está sim. Obrigada. eu tenho a nobre missão de apresentar esse concurso que é muito caro ao grupo do Wiki Movimento Brasil e tentar vou propor algumas atividades que podem ser realizadas com estudantes para que eles se engajem no concurso mas acho que a parte mais interessante vai ser trocar ideia com quem está presente hoje para a gente entender outras possibilidades. Fiquei feliz que a gente tem vários professores de várias áreas então acho que vai ser bem produtiva a conversa de hoje. Então quando a gente fala que é a maior competição de fotografia do mundo eu como sou curiosa e sempre tenho um dedinho de me perguntar mas vamos ver aonde está a fonte acho que é espírito de Wikimedista eu realmente eu encontrei o site a a menção ao Wiki Loves Monuments como o maior concurso lá em 2012 foram 353 mil fotografias enviadas nesse período de um mês e meio e a nossa a nossa versão brasileira ela está sendo realizada desde 2015 porque eu vou falar um pouquinho sobre isso e a ideia do Wiki Loves Monument é uma competição para ampliar o número de imagens que a gente tem dentro das plataformas Wiki principalmente no Wiki Commons para serem utilizadas na Wikipédia na Wikidata e em outras plataformas relacionadas ao patrimônio edificado aos monumentos e aos sítios históricos a gente tem um afeto especial relacionado ao patrimônio de lugares pequenos cidades pequenas e que ainda não estão devidamente documentadas e que esse conhecimento ainda não está disponível para o mundo todo tanto que a gente foi fazer uma ocupação lá no interior do Espírito Santo e eu espero que os participantes tenham gostado bastante fizemos o levantamento tanto dos bens na área urbana quanto os bens da área rural e voltando para a competição do X-Loves Monument ela vai acontecer do dia 1º ao dia 30 de setembro desse ano é uma competição anual que costuma acontecer realmente no mês de setembro então vocês já podem deixar marcado na agenda de vocês para os próximos anos para fazer o upload das imagens a gente reúne ao longo do ano e sobe durante a competição os critérios de avaliação dessa dessa competição são a qualidade técnica da fotografia a originalidade dela e a utilidade documental que essa fotografia vai ter para os verbetes na Wikipédia eu escutei um barulhinho não sei alguém quer falar alguma coisa vou seguir por ser uma competição então a gente tem um incentivo financeiro né a gente tem uma premiação para as melhores fotografias as cinco melhores imagens no geral recebem essa premiação que está aparecendo aqui que vai desde 2.500 reais para primeiro primeiro lugar a nível nacional até 500 reais do quinto lugar todos os anos a gente tem 10 prêmios de 200 reais para a categoria que a gente fala de maiores contribuidores que são aquelas pessoas que enviaram mais fotografias dos bens que nós não tínhamos nenhum registro e depois quando eu um pouco mais para frente eu vou comentar também os tipos de fotografia que a gente gostaria que fossem enviados porque geralmente as pessoas lembram de tirar fotografia da fachada mas a gente tem espaço no wikidata e nos verbetes da wikipédia para muitos outros ângulos das edificações e temos também uma categoria especial que é para melhor imagem do Espírito Santo que está ligado ao nosso projeto deste ano que é Wiki Loves Espírito Santo melhorando a qualidade da informação do estado capixaba dentro da wikipédia dessa análise das imagens nacionais as dez melhores as cinco melhores recebem premiação em dinheiro mas as dez melhores elas vão para uma etapa internacional que tem então uma segunda premiação no ano passado o resultado saiu agora esse ano de 2022 o vencedor foi o Donatas que é um lituano mas já vive aqui no Brasil acho que há sete anos com uma foto do Real Gabinete de Leitura lá do Rio de Janeiro então o Brasil foi contemplado com o prêmio internacional E aí então pensando o Wiki Loves Monument no Brasil começou em 2015 e com 1500 bens e de lá para cá esse número aumentou muito hoje a gente tem 15 mil bens distribuídos pelo território todo e dentro desse grande escoco a gente se pergunta como encontrar esses bens depois acho que a Fabiana pode compartilhar até entrevista com o Donatas quando ele recebeu o prêmio ele comentou que a fotografia ganhadora foi tirada em 2016 e que era bem do lado da casa dele cinco minutos até de onde ele mora mas ele nem sabia que que essa biblioteca existia então a gente ainda sofre um pouco com essa questão de localizar no mapa e a gente depois eu vou mostrar um pouco o mapa e vocês vão perceber que geralmente estamos rodeados de patrimônio e nem sabemos então para facilitar essa esse encontrar as notificações foi desenvolvida uma ferramenta no Toolforge que a gente acessa por esse link quicklovesbrasil.toolforge.org e funciona tanto no computador quanto no celular e aqui eu vou compartilhar com vocês a aba inicial tá dando para acompanhar certinho então aqui tem uma breve introdução essa ferramenta foi desenvolvida pela equipe de produtos e recursos do WMB que é coordenada pelo Eder Porto gostaria muito que eles estivessem aqui falando do projeto aqui a gente tem algumas informações básicas do que é a ferramenta e na página inicial vocês podem ver que a gente tem o Authenticar-se porque essa ferramenta ela vai também nos ajudar a subir as imagens no Commons então como a maioria que já está acostumada com as plataformas da Wikis sabe o que a gente for mexer na Wikipédia em português a gente precisa estar autenticado e aqui a gente tem o mapa o mapa foi dividido em cores uma cor para cada região do país e em homenagem ao Dilton eu vou aproveitar para pegar o Sergipe e aí depois a gente também conversa um pouquinho sobre a quantidade de bens e se o Dilton conhece algumas outras listas e poderia nos fazer essa ponte para a gente aumentar o número de bens do Sergipe que estão concorrendo esse ano a ferramenta possibilita três funções principais três atividades eu vou começar aqui pelo adicionar coordenadas que é uma lista de alguns bens que a gente sabe que existem por algumas listas de bens tombados que a gente teve acesso mas que não sabemos onde fica e aí vocês vão ver que isso também nos diz que não sabemos onde fica então provavelmente não temos foto alguns tem foto então talvez até fique mais fácil de quem está contribuindo nos auxiliar com isso eu acho que eu vou dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho a letra acho que vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor então eu posso voltar aqui para o mapa geral vamos para o Sergipe sugira monumentos faltantes então é isso se você sabe de algum monumento alguma edificação histórica e viu que ela não está no mapa você consegue adicionar ele automaticamente sugere o Sergipe porque foi o estado que a gente escolheu lá no início mas eu posso adicionar de qualquer outro estado e então algumas coisinhas básicas você sabe qual é o município essa é uma pergunta obrigatória se você tem um endereço e se você tem algum link que explique qual é a importância histórica desse bem importância cultural e isso vai nos ajudar a ampliar a nossa lista para o próximo ano então assim de ano em ano a ideia é cada vez mostrar mais o patrimônio e a gente tem consciência de que ainda nos falta acesso a informação de bens que ficam nos interiores dos estados geralmente a gente tem esse eixo Rio-São Paulo em termos de Brasil que o eixo Rio-São Paulo que é muito documentado e que a gente tem acesso a informação e nos outros estados isso vai diminuindo né e alguns estados a informação é bastante rarefeita então a ideia dessa ferramenta também é nos ajudar a ir coletando mais informação do que deve ser adicionado a Wiki e o Wiki loves estado né desse esse ano é o Espírito Santo também tem nos auxiliado muito aí cobrindo esses gaps de informação regional né de volta para o mapa geral aqui aquelas outras duas os outros dois botões botões também não aí eu não quero os outros botõezinhos eles também fazem a correspondência desses três botões aqui então dá para navegar entre eles também precisa sempre voltar para esse menu inicial então vamos para a nossa cereja do dolo que é essa ferramenta de encontrar os bens no mapa então aqui como eu comentei a gente sempre vai ter mais informação sobre os bens da capital dentro do estado né e quanto mais para o interior menos informação nós temos esse ano não faz muito tempo nós adicionamos os quilombos ao ao Wikidata então se vocês olharem ao redor do Brasil geralmente quando são pontos muito esparsos a gente vai ter os quilombos marcados então nos faltam as listas desses municípios né e a ideia é no próximo ano fazer um esforço para conseguir reuni-las então vamos aqui para Caju é então assim na no pontinho verde é aquele que eu já tenho alguma fotografia mas mesmo assim eu posso enviar alguma outra fotografia que eu tenha tirado e o vermelho então é aquele aquele bem que não possui fotografia clicando aqui em enviar fotografia a gente tem as informações que algumas das informações que estão no Wikidata aqui a gente vê que não tem fotografia e o que eu queria ressaltar com vocês são essa parte aqui do da ferramenta porque a maioria das pessoas sempre lembra dessa imagem do exterior mostrando a fachada da edificação que é como a gente identifica ela quando está caminhando na rua a parte mais perceptível e também a fotografia mais comum aquela que a gente sempre lembra que precisa ter uma fotografia mas a gente tem também espaço e eu ousaria dizer necessidade de outros tipos de fotografia então a placa com o nome do lugar alguma placa comemorativa por exemplo da inauguração da escola geralmente se faz uma placa metálica que fica presa a edificação imagens do interior muitas edificações as pessoas não conseguem acessar o interior então quem tiver essa grande oportunidade por favor peça para tirar uma foto para subir no Comuns vista noturna então a gente lembra do exterior de dia e a gente geralmente não lembra que é interessante também tirar foto durante a noite uma vista panorâmica para a gente entender como que é a localização dessa edificação dentro do conjunto na quadra ou mais na diagonal para a gente ter uma ideia dos volumes inclusive uma vista aérea que já é um pouco mais difícil de conseguir geralmente com drone né que é uma ferramenta que tem facilitado muito a documentação hoje em dia mas essa vista aérea ela também pode ser por exemplo eu tenho um casario e próximo a ele eu tenho uma edificação de quatro andares então eu consegui acesso lá a janelinha do quarto andar tirando lá de cima eu já consigo uma vista aérea bastante interessante que dê essa ideia do conjunto todo e da própria edificação e uma imagem da entrada geralmente as entradas dos locais são pontuadas de alguma forma visual muito específica né para que seja sejam fáceis de serem encontradas mas às vezes não são então por isso é importante que se tenha uma foto da entrada da edificação para subir as fotografias aqui como eu estou no no computador ele vai abrir apenas a minha pasta para eu encontrar dentro do computador no celular quando vocês forem testar lá vai ter inclusive o a opção de você utilizar a sua câmera então você pode estar perto dessa edificação e você lembrou que é uma edificação tombada e você vai e tira uma foto abre o aplicativo aperta na fotografia e já manda no mesmo momento a fotografia tem também a possibilidade de você tirar todas as fotos e com calma depois na sua casa você seleciona e envia todas de uma vez usando a internet da sua casa só para mostrar aqui como que fica a carinha da ficha de um bem que já tem uma imagem aqui já está constando que eu tenho uma imagem do exterior mas isso não me impede de enviar outra imagem do exterior por exemplo de outra visada dessa edificação aqui eu consigo geolocalizar venho naquela mesma lista eu posso sugerir então são aquelas aquelas três funções que aparecem quando eu clico no mesmo estado então agora deixa eu voltar compartilhar aqui só para dar algumas ideias que como a gente poderia usar essa ferramenta e o próprio concurso para engajar os alunos na questão de fotografar o patrimônio e de contribuir com as plataformas wiki o próprio mapa ele pode ser utilizado para fazer montar alguns roteiros para aulas de história pequeno roteiro turístico e aí aqui também coloquei aulas de arquitetura para você explicar quais são por exemplo os estilos arquitetônicos de quando de que época que é esse centro histórico por exemplo quais são os elementos arquitetônicos e tudo isso você vai tirando fotografia lembrando que não está listado ali naquelas sugestões de tipo de fotografia mas detalhes arquitetônicos também são fotografias importantes para colocar no Commons de modo que elas vão contribuir não só para o entendimento daquela edificação mas também para as aulas de arquitetura em si aulas de fotografia ensinando como ajustar uma câmera ou mesmo com o próprio celular ângulos interessantes das edificações como se usar como usar a questão da luz do sol qual é um horário bom para tirar fotografia e a partir dessas aulas de fotografia a gente pode fazer uma aula de construção de maquete simples dessa edificação pode fazer aula de sketch urbano ou mesmo de para as pessoas que da graduação de arquitetura desenho no AutoCAD dessas linhas do Revit também das linhas da edificação também usar as fotografias aí é um pouco mais avançado mas para fazer fotogrametria dessa edificação que é uma técnica para gerar uma maquete 3D e aí tem algumas técnicas para você tirar as fotografias e depois do passeio já pensando essas interfaces com a Wiki então ensinar como subir a fotografia no Commons como adicionar isso a um verbete da Wikipedia como melhorar o verbete da Wikipedia que é o que a gente chama de ditatona é colocar esse fazer essa relação entre o item do Wikidata com o que está já referenciado no OpenStreetMap também é uma possibilidade e eu já queria aproveitar e encomendar essa oficina para daqui ainda para esse ano porque eu acho que ela é bem interessante e aqui acabei me repetindo mas é essa questão de que se pode usar as fotografias para outras atividades de representação em sala de aula então a princípio é isso fica o meu contato e aqui ficam dois vídeos que eu costumo indicar para as pessoas um é da Érica de como fazer como editar na Wikipedia foi uma ação junto com o Museu do Futebol e ficou gravada e outras são algumas curiosidades que várias pessoas se perguntam sobre a Wikipedia e que o Célio respondeu nessa entrevista do YouTube então é isso obrigada obrigada Sandra então gente agora esse momento é o momento que a gente abre para discussão quem tiver perguntas eu já vi aqui no chat que já tem já tem algumas perguntas já tem pergunta para a Sandra também já tem pergunta para a Dildo então Paulo foi uma das pessoas que fez a pergunta João fez a pergunta para o Dildo a de Paulo está a primeira Paulo você quer pode abrir o microfone fique à vontade pode fazer a pergunta para a Sandra sim vocês conseguem me ouvir bem sim ok então eu estou muito interessado em saber como é que fizeram a aplicação para a identificação dos monumentos foi feita a partir do Wiki Shootme que é um uma tool que existe para que agrega Wikidata e Commons ou se foi feita de raiz mesmo pelo Wiki Movimento Brasil e também se esse código está disponível essa parte mais técnica eu vou precisar consultar o Eder porque ele que se envolveu eu sei que a informação sobre os bens então a geolocalização e essa ficha ela é raspada ela vem da Wikidata e com a atualização instantânea se você modifica por exemplo a coordenada ou o nome do bem na Wikidata ela já está atualizada na ferramenta do ToolForge e como é que nós podemos procurar um monumento para ver se ela já está na lista isso era outra pergunta que tinha feito lá também essa é a menos tempo você a gente pode procurar pelo mapa mas também no site do concurso a gente tem a lista tradicional que é com os nomes e deixa eu abrir aqui e mostra rapidinho então aqui eu consigo ter os monumentos deixa eu ampliar a aula esquecido da azul então eu posso escolher o o estado aqui ou pelo próprio mapa também Sergipe para manter a nossa e eu entro aqui na na no ToolForge mas ele tem também vamos ver aqui assim se eu clicar no mapa ele abre o mapa se eu clicar aqui fora ele abre a lista tá então eu consigo as principais as cidades com mais bens registrados elas ficam aqui em cima logo depois dos estados as demais ficam em ordem alfabética no mapa e aí aqui eu tenho pelo item do IGDATA nome e endereço se eu já tenho a coordenada e a referência então é como a gente sabe que esse é um bem histórico tomado ou de importância cultural já oficializado sem querer tomar conta das perguntas todas mas eu tinha uma última que eu penso que é importante eu fiz o artigo de Pedramol que é um município quer dizer expandi eu já estava feito expandi muito o artigo de Pedramol que é um município lá do interior de Sergipe e esse município parece ter um único monumento que é uma casa que remonta à Fundação do município e dizem que o cangaceiro o Lampião se escondia mas aquilo portanto foi identificado por uma historiador local mas não está em nenhuma lista de monumentos eu posso propor esse monumento para ser incluído sim por favor ok obrigado obrigada Paulo então agora vamos passar para a próxima pergunta que é a pergunta do João que é direcionada para a Dilton João Ribeiro você fez a pergunta lá no chat mas pode ficar à vontade para abrir o microfone e fazer essa pergunta aqui é uma coisa muito simples o professor Dilton falou bastante do material dele mas ele não falou a licença e para o pessoal da Wikipédia principalmente licença é uma coisa importante usar uma licença livre que licença que esse material está submetido o professor boa tarde João boa tarde veja ele o o responsável pela pela confecção da Wikipédia me passou o o trabalho com a licença livre inclusive mandou para mim há pouco aqui eu perguntei se a gente trabalhou com código livre ele disse que sim que usou inclusive um portal que nós temos aqui que é o infonet.com.br inclusive compartilha material desse referente ao Wiki para quem queira se engajar e trabalhar com propostas desse tipo agora é no que diz respeito aos aspectos técnicos mais mais miúdos eu realmente não teria condição de responder o que eu posso dizer é que não paguei por nenhuma licença quando solicitei não é uma questão de pagar o problema é ser compatível porque se você falar que é licenciado CC by SA sem restrição comercial sem restrição de uso derivado a gente sobe isso aqui de manhã eu teria que ver isso eu teria que ver na verdade para mim como eu falei João um problema que a gente está enfrentando que eu já observei é que a gente tem muito bug isso tem acontecido só que aí o que acontece você fecha o serviço e quando você precisa acionar é bem custo então se a gente conseguisse fazer o senhor sabe se tem alguma restrição de subir esse material para a Equipédia não não no que diz respeito ao conteúdo atual porque os autores eles no momento em que concordaram em levar o projeto tanto do impresso veja o projeto se desdobrou três produtos é que isso precisa ser explícito não pode ser subentendido não 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 se trata de ser subentendido os autores eles têm o termo para o livro para o ebook e para a página porque estão autorizados a cada um todos eles recebem o crédito não há verbete sem a atribuição da autoria mas se veja o que você está sinalizando para mim é uma coisa bastante rica para nós estava vendo a apresentação de Sandra e essa igreja que ela aponta na verdade eu acho que ela não foi fotografiada ainda ela está dentro de um shopping center o shopping center foi construído aí para para chegar digamos a um acordo evitar uma destruição da capelinha que é uma capela que funciona dentro de um shopping center a gente não tem o registro disso a gente não tem se nós conseguimos conseguimos fazer isso eu tenho que tenho certeza que se fosse necessário eu conseguiria com certa brevidade um documento que todos os autores se comprometeriam delegariam sem problema nenhum liberariam o processo sem grande problema talvez eu não tive chance ainda de abrir a sua wiki para para observar melhor eu estou com problema de vista aqui não estou enxergando direito mas depois eu vou abrir com calma e vou dar uma olhada se eu achar que que dá para trazer ou para a Wikipédia mesmo ou para algum projeto paralelo que sirva de hospedagem para vocês vocês têm problema também de onde hospedar né sim isso talvez caiba no Wikibook cabe em algum projeto Wikiversity alguma coisa deve ter algum lugar que caiba entendeu mas o problema é a licença se for uma licença compatível livre dá para fazer né questão de ver vou dar uma analisada qualquer coisa eu entro em contato com a com a com a moça aqui e eu te mando um recado alguma coisa assim para ver se a gente consegue te ajudar nisso né te dar um servidor para você hospedar lá eu agradeço agradeço muito para a gente seria uma uma ferramenta importante como eu disse no momento que secaram os recursos porque na verdade os recursos foram para a construção do livro não a gente não havia pensado numa plataforma antes a gente conseguiu fazer mas é preciso que haja um acompanhamento que nesse momento não está sendo possível talvez a gente possa ajudar nisso eu vou pedir inclusive vocês colocarem nas mensagens aqui o livro o link para a sua wiki porque eu não consegui ver da primeira vez se vocês puderem recolocar o link aqui por favor dá a Erika ou a Fabiana colocar para a gente dar uma ideia depois vou dar uma analisada e qualquer coisa a gente vê se a gente tiver condição de hospedar isso para vocês é uma boa e a gente faz com prazer tá bom agradeço muito muito obrigado obrigada João a Moema já tinha compartilhado aqui não sei se você chegou a ver eu compartilhei novamente aqui o link para o wiki certip Sandra estava com a mão levantada vai querer fazer alguma pergunta para o professor Dilton não na verdade eu ia comentar o que o Dilton acabou falando que talvez a saída seja entrar em contato com os autores e aí pedir uma autorização dentro dessa licença para colocar na wiki mas ele já já comentou que existe essa possibilidade legal eu tenho uma pergunta na verdade eu vi que passa os artigos passam por uma avaliação aí eu queria que o professor explicasse um pouquinho como é que funciona essa avaliação dos artigos como é que funciona essa participação eu vi lá na plataforma que tem o link participe do projeto então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona essa participação de uma outra pessoa que queira contribuir como é que funciona essa avaliação dos artigos eu sou um acadêmico sou acadêmico e isso tem um tem um desdobramento quando a gente trabalha com divulgação científica uma coisa que a gente sempre tenta fazer eu tenho procurado incentivar isso para os meus alunos é não adianta você escrever um artigo que ninguém vai ler não adianta você fazer uma pesquisa que não tenha desdobramento junto a sociedade você não produz um relatório para ele ficar preso a gaveta agora a gente está fazendo só para você ter uma ideia Fabiano uma exposição sobre os 80 anos dos torpedeamentos dos navios aqui na costa de Segipte que acabaram seguindo de motivação para o Brasil entrar na segunda guerra mundial isso resulta de pesquisas que a gente realizou mas está fazendo um bastante sucesso felizmente na cidade que a gente levou para uma exposição para um lugar movimentado da cidade e ver as pessoas sendo tocadas pelas histórias que a gente pesquisou e agora estão transformadas na exposição vale muito a pena então qual é a ideia é que qualquer pessoa possa enviar o texto agora a ideia também é que esse texto ele seja validado por alguém da área que conheça sobre o assunto para que a gente não tenha as informações trocadas trocadas distorcidas e isso gere algum tipo de prejuízo ao ambiente que a ideia é que sim as escolas possam utilizar então a gente convidou um quantitativo razoável de pesquisadores de professores o grupo tem tanto professores da educação básica quanto tem pesquisadores da academia e depois que esse texto chega só que a gente até agora a gente não mexeu porque chamei por esse problema mas a ideia é que depois que esse texto chegue ele passe por essa avaliação sobre se as informações estão batendo mesmo e ele passe também por uma revisão de linguagem claro a pessoa vai receber o artigo revisado para que ele entre dentro ele entre num padrão da wiki então a ideia não é por exemplo refutar artigos mas fazer os devidos ajustes a gente aqui tem uma coluna também de divulgação que semanalmente a gente publica textos num provedor local num portal local a gente publica textos de diferentes áreas e o que a gente observa é isso muitas vezes as vezes os textos chegam no nosso caso de história com datas trocadas ou com nomes trocados e por aí vai até muito mais nesse sentido entendi então o artigo passa por uma avaliação digamos assim desse conselho mas por uma questão de adequação mesmo sim por uma questão de adequação e por uma questão também claro de manter a qualidade daquilo que está sendo fornecido eu mencionei para vocês acho que vocês conhecem a coisa do Metapedia e quem lê o verbete Adolf Hitler no Metapedia vai encontrar uma série de informações editadas de forma a transformar Adolf Hitler num grande estadista então é esse cuidado que a gente procura ter para evitar algumas coisas porque infelizmente a pandemia trouxe isso tem aparecido textos que criam problemas principalmente para os alunos da educação básica então a ideia é essa informação é de qualidade quem está escrevendo é uma pessoa porque por exemplo já apareceu pessoas que gostam de futebol para escrever sobre a história do time do coração porque aqui em Sergipe nós não temos um livro que conta a história do futebol aí nós escrevemos na Wiki os dois primeiros verbetes sobre os times de maior rivalidade na atualidade o que foi que aconteceu eu não escrevi sobre times do interior de propósito e claro que já apareceram os amantes do time do interior não eu vou escrever sobre o meu time ótimo que você vai escrever então ele tem a informação nós temos a expertise que a gente vai verificar são dados que muitas vezes o cara coloca algo que é da década de 60 na de 80 e por aí vai sim essa questão dos dados das fontes é muito importante para embasar os artigos obrigada professor o Paulo levantou a mão tem mais uma pergunta Paulo? sim é sobre isto que o professor Dilton Maynard acabou de dizer eu acho que é mesmo muito bom ter um conselho científico ter a revisão por parte daquele conteúdo seria muito bom se aquilo pudesse ser eu notei eu notei que aquela Wiki onde estão os conteúdos não é indexada pelo Google ou seja ninguém consegue chegar até eles a não ser que saiba o endereço porque quando faz uma pesquisa no Google nada aquilo aparece seria muito bom estar num sítio onde aquilo pudesse ser realmente pesquisado e eu acho que era ótimo aproveitar o facto de haver um conselho científico e montar um projeto que fosse num site externo fosse num dos projetos que nós temos como o Wikiversity o Wikibooks que o João falou e portanto colocar esse conteúdo com uma licença livre de modo que nós pudéssemos usá-lo depois na Wikipédia usando o próprio projeto como fonte porque ele tem revisão por partes ou seja é um projeto que a gente não pode usar é um projeto que nós podemos usar na Wikipédia e assim fica salvaguardada a produção científica com o seu conselho e nós podemos com o processo científico que supervisiona e nós podemos usar livremente na Wikipédia inclusive da maneira como foi escrito eu penso que isso seria um ganho um ganho mútuo Sem dúvida Paulo eu concordo no momento em que a gente fez o lançamento do projeto a repercussão foi muito boa mas as entrevistas que eu dei no período quase todo mundo me perguntava justamente sobre isso sobre acerca da procedência dos textos e aí quando a gente colocava a existência de um conselho consultivo e de que os textos tinham sido solicitados há pessoas que tinham alguma relação de pesquisa ou de ensino com a temática a reação dos próprios jornalistas era outra uma relação menos desconfiada digamos assim então eu acho que há assim vantagens agora no caso de um Estado como o nosso que tem carência de suportes didáticos o que impressiona também é a quantidade de pessoas a querer contribuir a querer escrever só que a gente teve que por uma questão de estrutura parar eu sugeria uma coisa não sei se vocês vão estar disponíveis para isso mas poderia ser uma experiência muito engraçada já que existe um conselho científico sobre os conteúdos de Sergipe nesta wiki se vocês não gostariam de arriscar fazer uma coisa desse género sobre conteúdo que está na wikipédia ou seja pegando uma versão do artigo porque os artigos podem ser congelados no tempo com uma versão pegar numa versão de um artigo e validá-la cientificamente e além do trabalho que está as coisas são complementares isso podia ser muito engraçado já têm sido feitas umas experiências desse género de fazer a revisão por parte da wikipédia mas é uma coisa que ainda está embrionária e podia ser engraçado fazer isso precisamente no caso de Sergipe uma espécie de jornal para quem para quem conhece eu acho que é o jornal que se chama para quem conhece isso que é é um projeto de validar artigos da wikipédia com revisão por paz eu só concordo é porque isso faria com que portanto vocês podiam agregar também esse conteúdo ao próprio projeto o wikip Sergipe porque foi valorizado pelo grupo uma acho que uma coisa que eu tenho feito Paulo nas minhas pesquisas uma coisa que eu peço sempre para que os alunos envolvidos na pesquisa escrevam verbetes antes mesmo que eu trabalho com o Estado do Cotidiano, isso ajuda os alunos a criar uma proximidade maior com a temática. Então, por exemplo, eu trabalho com os anos 40, nós tínhamos dois grandes cabarés na cidade. Um primeiro cabaré se chamava Vaticano, então eu peço que o aluno escreva um verbete e lá na Wiki agora está um verbete sobre o Vaticano, mas falta um verbete sobre o outro grande cabaré chamado de Stalingrado. Então, o aluno vai construindo esse verbete sobre lugares, sobre personagens da cidade e isso ajuda a organizar os nossos textos maiores. NAD impede que, no futuro, havendo condições, que a gente comece a transpor esses verbetes, que são frutos da pesquisa, para um ambiente livre. Então, pessoal, mais alguém com perguntas para fazer, podem ficar à vontade. Para a Sandra, para a Dilton, podem ficar à vontade. Não? Não temos mais perguntas? Então, se não tem mais perguntas, eu acho que a gente já vai encerrar agora essa oficina, mas uma oficina, quero agradecer imensamente aqui a participação do professor Dilton, a participação de Sandra, parabenizá-los pelas apresentações, trazer esse conteúdo para contribuir aqui com a gente, nesse espaço, e quem ainda não assinou a lista de participantes, fique à vontade para consultar os nossos links, para entrar nos links, fazer as inscrições, e, mais uma vez, eu vou reforçar aqui, quem precisar de certificado, pode enviar um e-mail para a gente, para eventos.wmnobrasil.org, que a gente vai disponibilizar esse certificado. Então, pessoal, muito obrigada, e é isso, até a próxima. Tchau, tchau.